Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Eu fico afetado a qualquer 2017, seu Brasil Ele, eu nao nell, eu fui doB Vou no ataque�aiôa, fomaiô a todas a plegadeira Não pude evitar, tirou o meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão